Deixe o nome e seus pensamentos maus E volte pro Senhor Todos nós que tem de sede Vinde as águas E quem já se sente perdido Vinde tomar e beber Incline em seus ouvidos E sua alma viverá Quem estiver com sede Vinde as águas Quem estiver com sede Vinde as águas Vinde as águas Vinde as águas